Então galera, surgiu aí na internet muito e muitos vídeos e tweets sobre um Dominus de graça Do RB Battles Exatamente, vou estar falando sobre isso e mais outras notícias sobre o evento hoje Galera, votação vai estar aberta hoje Vamos embora ver tudo isso nesse vídeo Vamos embora galera, bora! Galera, como vocês podem ver aqui, mano, o Delete Falco, ele postou algo assim Sabrina recentemente carregou este RB Battles 3 Dominus em sua conta Isso pode ser um sinal de que esse Dominus passa a parar do evento? Ah, e se você quiser ganhar esse Dominus, você precisa estar inscrito no canal e deixar o like nesse vídeo, beleza? Então galera, como vocês podem ver, o Dominus seria este daqui, beleza? Realmente é um Dominus bem bonito, bem feito, tá ligado? Realmente tá muito, muito lindo esse Dominus E aqui do lado a gente pode estar vendo realmente o Dominus modelado Cara, tá literalmente um Dominus realmente muito bem feito, tá ligado? Até com as coroazinhas aqui, né, pra estar dando aquele relevo As turbinas aqui, beleza? E as mesh Dominus, como vocês podem ver, ó, tá aqui E by Sabrina Byte Criado dezembro, dia 3, tá? E galera, como vocês podem ver, esse cara aqui, ó Ele falou assim, ok, isso é realmente tão doente que dela o quê, beleza? Este Dominus realmente parece tão iluminado se fosse realmente um grande prêmio Pra quem não sabe, esse grande prêmio que ele tá falando é sobre a Ultimate Battle O prêmio final do RB Battles Mas a gente já sabe que o prêmio final do RB Battles vai ser aquele capuz e também aquela coroa Esses dois itens são os prêmios finais do RB Battles E galera, como vocês sabem, beleza? Aquele Dominus ali, aquele vazamento foi dia 3 de dezembro, beleza? Mas a gente vir aqui no Roblox League A gente pode estar vendo um tweet que eles postaram falando o seguinte Pessoas estão espalhando por todo o lugar sobre um vazamento do RB Battles 3 O vazamento em questão é chamado de RB Battles Dominus Victory Criado por Midnight Alpaca e Shretran Ah, infelizmente não é um prêmio Isso é um vazamento Infelizmente é um conceito E aí ele coloca, né, como vocês podem ver O Dominus aqui Mano, esse Dominus realmente é bem bonito, tá ligado? Bem bonito mesmo, beleza? Então tipo assim, esse tweet do Roblox League Que foi passado agora Mano, foi em outubro, galera Em outubro E o The Led Falcon, beleza, mano? Que é um youtuber muito famoso por vazamentos Ele postou aquilo dia 3 de novembro Que no caso foi ontem Ou foi ontem de ontem, beleza? Foi ontem de ontem Então tipo assim, essa mentira foi desmitida já faz um tempo, né? Daram até um item, o UGC, beleza? Pra tá meio que dando o hype desse Dominus nesse daqui, velho Mas, né? Mas o que realmente enganou, né? E fez muita gente acreditar Foi esse, né? O negócio aqui, mano, da Sabrina Bright Que ela mesmo deu o upload, ok? Nesse Dominus Aí todo mundo acreditou Mas, né? Pelo jeito, galera É falso isso daqui, beleza? Provavelmente isso daqui É totalmente falso Uma coisa muito importante aqui Que eu vou falar pra vocês Sim, galera Nessa... Nessa... Nessa cutagem agressiva Que a gente vai tá voltando Pro antigo lobby Aí a gente vai ter já a votação, beleza? A votação de quem vai tá ganhando Mano, que loucura, galera! Vamos embora! Que, ó... A votação já vai tá disponível Quando esse evento, né, mano? Da nave acabar E eu vou mostrar pra vocês Uma prova disso Olha só que da hora, galera! Aqui é o All Might Land, beleza? Como vocês podem ver A gente vai tá descendo aqui As badges, ok? Ó, vamos embora então Ó, vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer E, mano, a gente chega Em umas badges Muito e muito da hora, galera Olha só isso daqui, meus amigos! A votação do Why Not E etc, beleza? Tem muito aqui O Crick também já tá aqui, galera Que vocês podem ver, beleza? Tem vários youtubers aqui Votação de vários youtubers As badges, por enquanto, tá em teste, beleza? Como vocês podem ver Tem algumas badges que já foi pega, beleza? Pra tá testando Tem do Dennis Tem do Flamingo já aqui, beleza? Tem do Tank R Do Bandits Então, sim! A votação vai ser aqui no All Might Land Uma explicação por causa disso, né, galera? É por causa que o All Might Land Patrocinou o R Beberos E é por isso que a votação do R Beberos Vai tá sendo aí No All Might Land Ok, galera? Muito importante vocês saberem disso Lembrando que eu vou tá em live hoje A partir das 3h15, beleza? Então, ó Se você quiser ficar ligado Em todas as notícias ao vivo do R Beberos Eu vou tá em live hoje, ok? Então, mano Não se esqueça de passar na live E chamar todos os seus amigos, mano Pra fazer o evento R Beberos Provavelmente a votação Vai tá sendo liberada Hoje mesmo, beleza? Olha só, galera A gente acabou de entrar aqui No All Might Land, beleza? Como vocês podem ver aqui Olha só, mano Que interessante Isso daqui, beleza? A votação do R Beberos Vai tá sendo nesse mapa aqui A gente não sabe Aonde que vai ser, beleza? No local exato, ok? Mas quando aí, mano For aí atualizado esse mapa, ok? A gente vai tá sabendo ao vivo Lá na live, beleza? Então, mano Literalmente vai ser nesse mapa aqui Tá, gente? A votação, mano Do R Beberos Assim, eu acho que não seria Uma boa ideia Eu realmente preferia No próprio jogo Do R Beberos Ser a votação, né, mano? Mas fazer o que, meus amigos? Olha só, mano Que, né, mapa? E o mapa Pelo jeito Tá um pouco pesado Tá? Ele tá aí, ó Caindo pra 58 FPS Mano Realmente tá um pouco pesado Esse mapa E eu realmente Não gostei muito Da ideia aí, mano Do... Da votação Ser no All Might Land Não, mano Na moral Esse mapa aí Vai tá dando problema Eu tenho certeza disso Mas fazer o que, mano? Se foi pra patrocínio Pra realmente O evento acontecer Nesse dezembro Realmente valeu a pena, mano Sei lá É só uma votação Tá ligado? Eu acho que o russo A Sabrina e o DJ Pensaram da mesma forma É só uma votação O pessoal vai tá entrando Pra tá ajudando o All Might Land A crescer E dessa forma Não vai surgir muitos problemas Mas pode tá surgindo Um problema aí, beleza? Mas fazer o que, né, gente? Vamos ver o que realmente Vai tá acontecendo E outra coisa muito importante Provavelmente A primeira live, beleza? Que é a batalha Eu acho Do... Do Flamingo Contra o Denis Ou o Flamingo Contra sei lá quem Já vai tá sendo programada hoje Pra tá sendo estreada Provavelmente amanhã Eu não tô confirmando isso aqui É só uma suposição Minha, beleza? Ah, e como vocês sabem O Tank R E o Bandit São pro players De Arsenal Galera E o Arsenal Vai tá Nesse RB Battles Provavelmente Vai ter aí Um x-o Muito sinistro Deles dois Cara Já parou pra pensar nisso? Porque realmente Se eles dois Ah, fosse Sei lá Algum deles dois Fosse contra Sei lá Outros youtubers No arsenal Eles iam dar uma surra Tão boa No... Nos outros youtubers Então provavelmente Eles dois Vão tá batalhando Uma das batalhas Galera Que vai ter Beleza? No RB Battles Vai ser o Tank R Versus Bandit Aqui no arsenal Vai ser a batalha Deles Pra decidir Quem vai tá indo Pra as oitavas Finais O vídeo de hoje Foi esse Beleza? Espero ter ajudado Ter tirado a dúvida Sobre o Dominos E também Sobre a votação Beleza? Então é isso gente Muito obrigado Todo mundo deixa o like Se inscreve Live hoje Às 15 horas E é isso Valeu Falou E fui Link na descrição E é isso